E no vídeo de hoje vai rolar um super desafio do Simon, aonde a gente vai testar a memória de vocês aí de casa com um super prêmio de 100 reais. Galerinha, o que vocês acham da gente fazer um super desafio do Simon valendo um baita prêmio em dinheiro? É, Dogon, eu acho uma ótima ideia, mas o que você acha da gente chamar nossos amiguinhos de casa, nossos fãs? Mas vai demorar muito, precisa ser pra agora. Ô, Dogon, a gente poderia sair na rua, encontrar nossos amiguinhos e trazer aqui pra jogar com a gente. Bom, então, simbora. Ó, fica ligado que a gente pode encontrar você na rua pra vir se divertir com a gente aqui no desafio do Simon valendo prêmio em dinheiro, simbora. Ué, meu, você tem que ser tão inteligente quanto eu, viu? Certamente. Ó, Sonic, você vai preparando o nosso ambiente enquanto a gente vai lá procurar os nossos amiguinhos. Simbora! Ô, Dogon, como é que você tá? Tô bem. Você tá à toa por aí? Hã? Você tá à toa por aí? Não. O que você fala? Pera, pera, então como é que o nome dele, você nem perguntou o nome dele. Qual é que eu não? Meu nome é Arthur e eu tenho 12 anos. Arthur, você tem 12 anos. Deixa eu te perguntar, você segue a gente no Instagram? Eu sim. Segue mesmo? E no YouTube? Você é inscrito? Também? Consegue provar aí? Posso. Se você provar que segue a gente, a gente vai te levar pro Mário do Escuta agora valendo 100 reais. Tem coragem pra participar da uma gravação da carreira do Dogão? Aqui no YouTube. Ele é inscrito, o Dogão? Ele tá seguindo mesmo, Dogão. É. E no Instagram? Instagram? Aqui. Aí, Dogão. Ele segue? Bora. Tá exposto seu pai e sua mãe? Deixa. Bora aí, entra aí, então. Vamos lá. Vamos ver ele. Arthur. Que legal. Arthur. Entra aí, Arthur. Será que a gente tá carregando agora o primeiro ganhador? Sim, bora. Vamos embora. É melhor. É bom. Vamos lá. Bora, filha gratuita. Vem porra, meu pai da gente. Ô, rapazinho. Ei, ei, ei. Como é que você chama? João Pedro. João Pedro. Você conhece a carreira do Dogão? Conheço. Conhece? Conheço. Você tá disposto a participar de uma gravação com a gente e o meu amigo Gão aqui? Ó, ó. Ó, só que é o seguinte. Primeira coisa. Se você realmente é fã da carreira do Dogão, você segue a gente no Instagram? Claro. Deixa eu ver aí. Vou te contar um detalhe. Você tem a chance de ganhar 100 reais se você ganhar na brincadeira que a gente vai fazer nessa gravação. Tá. Será que ele segue, Galé? Será que ele segue, Gão? Tá seguindo. Tá seguindo. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Tá seguindo a gente no Instagram. Agora, eu preciso saber se é inscrito no nosso canal no YouTube. Também. Ia, 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 ia. Você vai concorrer a 100 reais hoje, meu amiguinho. Aqui, galerinha, ó. João Pedro é inscrito. Seu pai e sua mãe deixa você ir gravar com a gente? Deixa. Tranquilo? Tranquilo. Então entra aí, ó. E vamos lá aqui. É o segundo amiguinho que a gente tá encontrando. Eu tenho certeza de que você vai se divertir com a gente. Bora. Será que ele vai ganhar, galera? Bica ligado, que hoje o vídeo promete, hein? Não sai daí. Vamos atrás de mais um. Pera aí. Oi, tudo bom? E aí, sabe o que ficou? Olha aqui, é o que é o que é o canal ali. E aí, tudo bom. E aí, como é que você se chama? Meu nome é Kaique. Kaique, você segue a carreta do Dogão no Instagram? Sigo. Sigo mesmo? Sigo. Você pode provar pra gente? Posso. Se você seguir a gente mesmo, a gente vai te levar com mais disputa, cara. Valendo R$100,00. Quer participar de uma gravação da carreta do Dogão? Quero. Anima? Olha lá. Tá seguindo? Tá seguindo o Instagram. Mostra lá pra galera. Tá seguindo, ó. Agora é o seguinte, tem que ser inscrito no canal no YouTube. É inscrito? Aqui sim. Olha aí, olha aí. Ele acha, ele acha, ele acha. Ele acha que ele segue. Vai lá. Vamos ver, olha aí. É inscrito? Mostra pra galera de casa. Quantos anos você tem? Tenho 16. Seu pai e sua mãe, deixa você ir lá gravar com a gente? Deixa. Tá disposto? Tá. Então entra aí, vamos lá. Você já é o terceiro amigo que a gente encontra ali, ó. Quero ver se, ó. Quem já até agora vai ser o... Você aí de casa aí, ó. Quem que você acha desse trem vai ser o ganhador? Tá difícil. Vambora. Ó, se o que quiser vai acertar, ó. Vai arrumar um pouquinho, viu, irmão? Vai acelerar agora. Corre, irmão. Olha que legal quem tá aqui, o meu amigo Sonic. Eu tô ótimo. Bora, bora, vem pra cá. Vocês já conhecem o Sonic? Já. Já? E aí, conhece o Sonic? Eu sou o Sonic. Conhece o Sonic? Ah, que legal. Meu amigo Gão. E aí, o que você acha? Esses amiguinhos aí vão conseguir ganhar um prêmio que a turma da carreta do bagulho vai oferecer pra eles, o Gão? Olha, eu sou muito feliz por pegar o meu de casa, que é sempre vim brincar com a gente, né? E hoje, pessoal, foi tudo da vez. É os amiguinhos que acompanham a gente no YouTube, né, Sonic? Não, eles vieram participar com a gente hoje, né, pessoal? Quem que você acha que vai ganhar desses quatro aí, o Sonic? Ainda não sei, não é? Ainda não. Mas vamos fazer o seguinte? Você aí de casa, coloca nos comentários quem você acha que vai ganhar o prêmio de hoje aqui no site. A gente tem os nossos amigos que vieram se perdendo com a gente. Vai lá, meu amigo Sonic, pra eles se apresentarem, começando com o nosso amigo aqui. Qual é o seu nome e qual é a cidade? Meu nome é Akil e Adriano e eu tenho 12 anos. Opa! 12 anos, que legal, hein? E você, meu amiguinho, seu nome é cidade? Pedro e tenho 12 anos. Foram? 12 anos? Que isso? Seu nome é cidade, meu amiguinho? 17 anos. Opa! E seu nome todo de vida? Eu tenho 6 anos. E vai fazer 7? Quando? 2, 2, 3, 3, 3. Aê! Boa! Então vamos lá. Agora o negócio vai começar a ficar sério. A gente vai começar o Simon. Você de casa que não conhece, é simples. A gente vai testar a memória dos nossos participantes. Temos quatro cores. Azul, vermelho, verde e amarelo. Na hora que eu tenho esse botãozinho preto aqui, o Simon liga. E a luzinha verde vai piscar. Ó, piscou a luzinha verde. A gente aperta e inicia o game. Amarelo. Um acento. Amarelo e vermelho. Dois acentos. Se eu errar, tem. E a gente vai ter rodadas. Eles são quatro participantes. Na primeira rodada, quem menos acertar a quantidade de luzes está eliminado. No caso, em caso de quem acertar menos 10 em baixo, a gente vai tirar em pedra, papel e tesoura. Agora, se der empate no número de acentos na final, a gente vai ter que repetir mais uma roda. Ficou claro para vocês? Ficou claro para o seu? Não, meu primeiro ano você está participando aqui. Nesse jogo. Nesse jogo? Então vamos começar? Vamos começar? Ó, vem pra cá, Arthur. Vem pra cá, Arthur. Vai pra lá vocês dois. Você entra lá junto com os meninos. Arthur, você vai ficar aqui pra mim, ó. Fica aqui. Isso. Ó, a partir desse momento que você apertar o botãozinho preto aqui, começa a rodar. Se você for o que menos acertar, você está fora. Se você estiver nos três que mais acertar, você continua a próxima fase. Lembra que eu estava vendo 100 reais. Combinado? Vambora? Arthur, está na hora de ativar o Saigon. Começou. Um acerto. Errou! Só acertou um. Vai pra lá, Arthur. Agora é a hora do meu amigo Juro Pedro. Vai fazer nos comentários aí pra mim, Sonny. O que você achou dessa primeira rodada do nosso amigo Arthur? Eu acho que o Arthur não entendeu o jogo muito bem ainda, mas eu garanto que na próxima rodada ele vai ser muito melhor. Toma, Rara. Vamos lá. Está pronto, João Pedro? Preparado? Pode ativar o Saigon? Se bora! Aí, meu Deus. Ainda é a hora do seu amigo. Você vai ter um amigo. Vamos lá. Vamos lá. Um. 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 Vai pra cá, meu amigo Kaique. Vem pra cá, Kaique. Kaique e Kaique. Mais leve. Um. Um acerto. um quatro você só pode fazer menos que um. Combinado? Vamos começar? É hora de ativar O que você está fazendo? O que você está fazendo? foi bom.. Vai lá Kai.. Elas ainda foramใekes! Temos um acerto, um empate, com 4 mais 4 e agora tem a vez da nossa princesa Maria Luiza!! Nossa, a�ora de falta.. Você esta preparada Katia? Sim! Você vai ganhar? Sim! Olha, ó... Tá com o peixe? Tá com o peixe? Eu que não estou participando, eu estou nervoso. Eu compro a mão com esse jogo aí. Imagina que nós vamos vender o jogo. Exatamente! E você aí de casa, vai deixando aí nos comentários, colocando a hashtag de quem que você acredita que vai ganhar. Se você acha que é a Maria Luísa, coloca a hashtag Maria Luísa. Se você acha que é o Arthur, hashtag Arthur. Se você acha que é o João Pedro, hashtag João Pedro. Se você acha que é o Caí, hashtag Caí, que é a primeira rodada, hein? Vamos lá, com a minha avisa da Maria Luísa. Chegou a hora de ativar... 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poxa vida! Dependeu, hein? E aí? Oi? E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns pode sentar a minha tia E ó vem cá conta para mim Sonic que que você achou dessa primeira rodada Dó com eu achei muito legal Achei que todos fizeram muito bem Mas eu garanto que nessa próxima rodada Eles vão sair muito melhor ainda Deixa eu passar aqui para o meu amigo Pugão Que que você achou dessa primeira rodada Dá para voltar e isso tudo é muito difícil Exatamente E aí a gente tem um atrascimento para um e um para outro Então eu vou dizer o seguinte Ó levam isso Quem ganhar Funções reais É dinheiro né É dinheiro não é É dinheiro não é Mas bom Mas dá para se recuperar Mas quem perder Lembra A gente está aqui com a gente se divertindo Exatamente 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 Só de estar aqui já é o motivo de vitória e se divertir né É legal Uma pergunta minha para eles Ah Vocês trocariam mais uma vez 100 reais Por estar participando mais uma vez Pode dar escolha Vamos perguntar isso para o grande campeão Vamos lá Fechou Vamos lá Então vamos fazer o seguinte Vamos começar agora Ou melhor Calma Vamos lá eu e eu estamos ficando barulho A gente tem que revelar quem está desclassificado né E ele já sabe pelo número de acerto Mostra ele aqui para mim meu amigo Cinegrafista Quem infelizmente teve menos acerto Foi o nosso amigo Artur Uma salva de palmas para o Artur galera Vem cá Artur Chega aqui Vem cá Vamos conversar com a gente aqui O que que aconteceu com você Segura aqui o microfone Se confundiu O que que rolou lá Fala para a gente aqui olhando para essa Eu não entendi direito Ficou nervoso Um pouquinho Sobe mais o microfone aqui Um pouquinho Mas ó O importante É que o nosso amigo Gão falou Se divertir E você está se divertindo? Desde a vinda que a gente encontrou você na rua Até a chegada aqui Você está se divertindo? Então tá bom Senta lá E agora você vai ficar torcendo Que a gente vai começar a próxima rodada Tá bom? Então vamos lá Agora começa a segunda rodada do Saiba Estamos de volta para a segunda rodada do Saiba Mas antes a gente chegou na parte que você de casa mais espera Que a oportunidade de você aparecer aqui ó No canal da Carreta do Dogão A gente vai assistir o vídeo de alguns nossos amigos que mandaram para a gente E eu tenho certeza que você vai continuando Mas atenção hein Se você quer aparecer no canal da Carreta do Dogão Não esqueça de gravar o seu vídeo de até 30 segundos na horizontal Para aparecer aqui na tela do YouTube E dizer como que você gosta da curta da Carreta do Dogão Se você já mudou na Carreta do Dogão Se ela já foi da sua cidade ou não De qual cidade você está falando A sua idade não foi perto Você vai mandar aqui ó No arroba Carreta do Dogão Que sabe domingo que vem é o seu vídeo que vai estar aqui no canal YouTube da Carreta do Dogão Bora assistir velho? Bora! Tá louco! Contra editor Roda o vídeo do Amiguinho Carreta do Dogão Carreta do Dogão Carreta do Dogão Eu já tive a oportunidade de ir na Carreta do Dogão Que eu mando pra ti Tchau! Que bacana né Aldão Toda semana eu fico ansioso para ver qual lugar do Brasil o nosso conteúdo está chegando Você viu que bacana o vídeo de hoje? Como não! Eu vou falar com o barco de roda Cochina Cochina é verdade E você vai vir lá Exatamente ó Se tiver alguém cochina Não esquece de mandar pra gente né Sona É do que mais A gente quer algo que ele torre Exatamente Bom, então vamos começar a segunda rodada Sem mais delongas Vai para o seu lugar Vai para lá Vai para lá E vamos começar agora diferente Eu vou começar por ela que teve oito acertos na primeira rodada. Chega pra cá, Maria Luísa! Lembrando você de casa que quem tiver, quem ganhar, vai levar 100 reais pra casa, tá bom? E a gente vai começar a segunda rodada com essa princesa linda. Tá preparada? Sim! Pode começar? Sim! Então, é na hora de estartar o Sair. E é prazer isso, viu? E é prazer isso. Que responsabilidade! Vem pra cá, João Pê, vem pra cá! Vem pra cá, João Pê! João Pê, tá preparado? Você vai fazer mais cinco, seis? Não, não. Tem, tem, tem que conseguir, João Pê! Ah! Tive que ficar te cutucando! Vamos lá, vamos lá, João Pê! Tá na hora de estartar o Sair. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Você vai conseguir? E aí 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 E aí